Fala galerinha, beleza? Hoje aqui na área com mais um vídeo para o canal das mudanças de Shadowlands E hoje é dia do Brewmaster Monk, o monge mestre cervejeiro, o monge tanque Lembrando que a expansão ainda não lançou, gente Então estamos trabalhando com as informações disponíveis até o momento A Bidret pode mudar o que ela bem entender a qualquer momento, sem aviso prévio Então isso aqui está baseado no que já está disponível nas redes deles Outro ponto muito importante é que esse é um vídeo de mudanças Então é parte do pressuposto que você conhece pelo menos o básico dessa especialização aqui Principalmente se tratando de um tanque que não é a coisa mais fácil do mundo de se masterizar Então caso isso não seja verdade e você não conhece nada dessa especialização Te convido a assistir meu vídeo de BFA Como Tancar de Monge Mestre Cervejeiro Vai lá, aprende como ele funciona hoje E aí essas mudanças vão fazer bem mais sentido para ti Vamos começar aqui com o nosso amigo Tanque então Falando das mudanças que são padrão para os monges Todos eles, todas as três especializações Lá na época da Lidion, a Blizzard fez uma coisa Eles em função da toda aquela teoria das especializações e armas artefatos específicas Eles deixaram algumas habilidades restritas a só algumas especializações Para dar mais identidade para cada uma, etc Eles estão voltando atrás nisso agora e deixando as habilidades padrão para a classe De novo, para dar um padrão para a classe Sem envolver especialização A, B ou C Então a gente está com toda essa gama de habilidades disponíveis para todo mundo Então a gente tem aí Touch of Death que aparece Spell Harm que aparece Então habilidades que a gente agora tem acesso como tanque também Outro ponto é que o nosso Touch of Death então volta às origens Matando um inimigo instantaneamente que tenha menos vida que nós, o monge Então se o inimigo que você está lutando está com menos vida que você Ele vai ser instantaneamente morto E também o Touch of Death está dando um bônus adicional Que muda conforme a especialização que você está Então a gente já vai falar um pouquinho disso na especialização do tanque Outro ponto é que agora todas as especializações Podem evocar seu Celestial respectivo Inclusive o Hiller que ganhou um Celestial novo Então no nosso caso é o Nilsal, The Black Ox A gente pode evocar ele quando bem entender Entrando específico aqui então no Brewmaster Ou Mestre Cervejeiro Podemos novamente escolher entre duas armas de uma mão Ou uma arma de duas mãos Isso aqui foi outra coisa que veio lá na época da Legion Como a nossa arma artefato era uma arma de duas mãos Eles deixaram BFA limitada a tu usar essa arma só Foi uma bobagem né Porque só porque o teu artefato da Legion era um tipo de arma Não quer dizer que tu tem que ficar escravo dele com o resto da vida Então finalmente eles vão consertar isso Tu vai poder usar duas armas de uma mão Ou uma arma de duas mãos Chega a dar um nó na cabeça né Lembrando que as nossas habilidades elas alteram de dano conforme a arma que tu tá usando Porque uma arma de duas mãos bate mais forte e mais devagar Duas armas de uma mão batem mais fraco porém mais rápido tá Então tem essa distinção aí Outro ponto muito importante pro nosso amigo Tank aqui É uma passiva chamada Shuffle Que a gente tinha no passado e foi retirada na Legion Que basicamente aumenta em 75% a efetividade do nosso Stagger Ou seja, tu consegue absorver 75% a mais de dano em cada uma das zonas do Stagger Verde, amarelo, vermelho, enfim Basicamente te torna mais tancudo Entre aspas Tu consegue ficar empurrando pro Stagger mais dano Quando que tu ganha essa habilidade do Shuffle Ela tem uma chance de ser ativada toda vez que tu usar Keg Smash, Blackout Kick e Spinning Crank Kick Que é basicamente o que a gente usa o tempo todo né Então fique atento É bacana tu usar um add-on pra monitorar quando que tu tá com isso aí Porque vale lembrar né gente Tu poder absorver mais dano via Stagger Se tu não tiver preparado pra isso e controlando a tua vida A tua defesa A tua parte de limpar o Stagger Pode ser que isso te sobrecarregue e tu morra tá Então isso é uma coisa boa Mas tem que ser gerenciada com cuidado pra não te sobrecarregar Outro ponto é que a nossa maestria Elusive Brawler Agora é ativada via Blackout Kick tá Nossas habilidades então Touch of Death gente O que ela faz de adicional né Que eu comentei antes Que cada especialização tem um uso extra pra ele Também limpa o nosso Stagger A 200% do dano causado Então tu usou um Touch of Death Tu causou um dano com essa habilidade Vai te limpar o Stagger 200% desse dano Isso já mudou gente Pra ser limpar todo o Stagger Limpar um limite do dano Limpar o limite de 200% do dano causado 200% da tua vida remanescente no Dot Então tá mudando com base no que que é o percentual Mas já tá sacramentado que vai limpar o Stagger Pelo menos uma parte dele tá Então isso é bem bacana Dar mais um botão de limpa pra nós né Celestial Brawl é uma nova opção de Brawl que a gente vai ter Basicamente ele absorve dano baseado no teu Attack Power Quanto mais poder de ataque tu tiver Mais tu vai conseguir absorver de dano O que é uma mudança interessante Pode ser que vale a pena a gente focar Em atributos mais ofensivos dessa vez O que sempre é bom né gente Porque contribui com o DPS total do grupo A gente focando em Attack Power Quer dizer que a gente causa mais dano Causando mais dano a gente gera mais ameaça E acelera as masmorras e raids aí Porque a gente tá contribuindo mais com o DPS do grupo todo né Então sempre bacana Clash é um novo CC Bem interessante por sinal Faz com que tanto nós o monge Quanto o nosso alvo A gente se de-charge um contra o outro Então sabe o charge do guerreiro, do warrior Que tu dá aquele home punch e vai direto pro inimigo Isso aqui faz com que tu dê um charge O inimigo dê um charge contra você E a gente se encontra no meio do caminho E isso faz com que teu inimigo seja destunado Bem interessante essa habilidade aí Mostrada né O gráfico dela bem bacana E por fim nosso Invoke New Zelda Black Ox Virou habilidade padrão Era um talento Então agora por padrão a gente pode evocar ele Quando for necessário tá Nossos talentos galera Estão desenhados mais ou menos dessa forma tá Nível 15 é uma cura pra nós Nível 25 é pra movimentação Nível 30 é mais uma utilidade Pra nós e pro grupo Nível 35 controle de multidões Nível 40 a parte de proteção e cura pra gente Nível 45 é mais controle ao E Tá habilidade de dano ao E e controle ao E Nível 50 a nossa principal habilidade de proteção Tá é a que eu vou tá me focando agora Porque a última delas é o que o pessoal mais quer ver E se eu for entrar em cada talento agora Vai demorar demais esse vídeo E como as coisas ainda tão mudando Melhor deixar pra falar disso Cada um especificamente quando sair a expansão mesmo tá Vamos se focar nos últimos aqui Primeiro High Tolerance Nosso Stagger é 5% mais eficiente em atrasar o dano Então tu dilui ele por mais tempo lá pra frente E tu ainda ganha 15% de aceleração Baseada no quanto de Stagger que tu tem Então tu bate aquele tanto mais rápido Baseado em quanto tu tá de Stagger Tá isso que tem um potencial bem interessante Quando tu chega numa certa armadura Que tu aguenta ficar com o Stagger vermelho Sem morrer Cara tu vai tá com um bônus de aceleração legal aí Pra dar aquele boost na masmorra né Talento central Celestial Flames Beber qualquer um dos teus Brills Tem 30% de chance de te deixar com fogo celestial Aumentando a redução de dano do teu Breath of Fire em 5% E teu Spinning Crane Kick também faz o efeito do Breath of Fire nos teus alvos tá Então bem interessante Uma redução de dano em área na verdade né Pra tu conseguir espalhar isso pra galera toda em volta Por fim Blackout Combo Nosso Blackout Kick também empodera nossas habilidades Nosso Tiger Palme tem o dano aumentado Breath of Fire que tem o cooldown reduzido Keg Smash reduz o cooldown dos nossos Brills em mais 2 segundos E o Celestial Brill pausa o Stagger por 3 segundos Então é um talento bem interessante galera Porque isso dá vários recursos tá Tu tem recurso de causar mais dano De pausar o Stagger De reduzir cooldowns De conseguir ser mais absorcivo Ou mais ofensivo Ou mais tankudo entre aspas Então é um talento com um mix bem legal de utilidade pra gente Pessoal não tem nada aqui de inventar a roda tá Mas tem bastante mudanças interessantes Pra deixar a gente mais resistente Inclusive com foco meio que Pro lado que ele tá no fim da BFA De ser um baita de um tanque pra masmorras míticas mais né Pra raid talvez nem tanto Mas pra masmorras tem tudo pra bombar Dúvidas que possam ter ficado Deixa aí embaixo nos comentários Se inscreve no canal se não não tá inscrito Deixa teu gostei e segue no Facebook e no Instagram Dá aquele apoio extra galera Virar membro aí do canal Ajuda a gente pra caramba Cês não tem ideia E PC Gamer, Solid State Team For a loja oficial aqui do canal Entregamos em toda a região sul do Brasil Valeu galerinha Um abraço